Música Eu me criei tendo aqueles modelos, o pai, juiz, sonhador, realizador e a mãe do lar. E dentro desses dois modelos bem característicos da sociedade, eu sempre me enxerguei exclusivamente fazendo aquilo que meu pai fazia, que eu admirava muito, sabe? E até hoje eu escolhi a profissão certa, eu nasci para ser juíza. Nós somos cinco, com uma grande diferença de idade, cinco anos mais ou menos entre uns e outros. E a única que seguiu a carreira, sabe, que a única formada em Direito fui eu, a filha do meio de si, nesse universo de cinco. E fui assim, a grande, a pessoa que mais se identificava com o pai, até eu tinha uma semelhança física maior do que ele. Então, eu era a filha mimada dele, sabe, chamada Mimosa, enfim. E dois da área da engenharia e as minhas outras duas irmãs mais voltadas para a família, para, sabe, até trabalhavam, mas o foco da vida delas muito mais era casa, marido, filho. E eu não, eu tenho três filhos, mas, olha, eles aprenderam a conviver com essa mãe, nasceram já filhos de uma juíza, sabe, de conviver com essa mãe muito focada no aspecto profissional. Pela discriminação de que eu fui vítima para ingressar na magistratura, né. Mulher não tinha na magistratura do Rio Grande do Sul, sabe, eu fui vítima de muito preconceito, de muita discriminação durante toda a carreira, até para entrar no tribunal, enfim. E isso me incomodou muito eu ser, sabe, desconsiderada no ambiente de trabalho que eu me considerava igual aos outros, né, mas, sabe, esses não me aceitarem por ser diferente, por ser mulher, isso me atrapalhou. E eu me dei conta que, bom, essa diferença não era só para o ingresso das mulheres na magistratura, também era de como se julgavam as mulheres pela justiça. Então, eu disse, bom, eu vou ter que me dedicar a essa área para tentar mudar essas coisas. E nesse caminho eu fui abraçando, assim, ó, todos os segmentos vulneráveis, excluídos, sabe, vítima de algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação, simplesmente por ser diferente da maioria, isso sempre, assim, ó, gerou uma grande invisibilidade, uma grande exclusão e, via de consequência, muita injustiça. No exercício da atividade como juíza no interior do Estado e mesmo na capital, sabe, eu nunca senti nenhum tipo de rejeição. A rejeição vinha, era do tribunal, pelo fato de eu estar abrindo caminhos nunca antes navegados, enfim, juíza, depois desembargador. Mas, sabe, eu era aceita como juíza, parece que, assim, juíza é um ser assexuado, que eles respeitam, independentemente, sabe, do sexo da pessoa que está lá. Bom, claro, como eu fui a primeira, todas as comarcas que eu fui, fui a primeira mulher a chegar. E nisso eu sempre fui muito bem aceita. E, assim, ó, as mulheres sempre precisaram de alguém que lhe desse voz. Então, assim, eu sempre encontrei eco muito significativo e muito imediato, sabe, das mulheres quando eu chegava, sabe, com todas essas minhas lutas. Engraçado que até hoje é assim, às vezes, assim, eu estou caminhando na praça, passa alguém, sabe, deixa eu te dar um abraço por tu estar lutando por nós. Uma vez eu estava no tribunal com uma encharpe em cima da toga e veio o presidente me dizer assim, ó, os teus colegas estão dizendo que tu está desvirtuando a toga porque tu está com uma encharpe colorida em cima dela. Então, assim, a toga não é mais a mesma desde que uma mulher entrou dentro dela, sabe, então, assim, acho isso importante, né. Nós virmos, porque, assim, ó, e o mundo agora está valorizando essas características, né, de mais feminilidade, de, sabe, de... Parece que o mundo está ficando mais redondo, né, com este olhar mais sensível, aí a gente entra nos direitos humanos. Tudo isso sempre foi assim, algo meio que do lado feminino e do lado da exclusão. Isso agora está tendo valor, né, até no mercado de trabalho, acho que o mercado de trabalho começou a valorizar as qualidades da mulher enquanto profissional com as suas características. Não que ela tenha que ficar, sabe, trabalhando igual o homem, tendo cabeça de homem, que sempre parecia ser um elogio para a mulher. Eu não acho que seja, porque isso, assim, o homem não é o modelo, né, acho que o modelo é o homem para algumas coisas e a mulher para muitas coisas. Dentro desse estudo, desse questionamento que eu fazia a respeito do direito de família, não, família não é só do casamento, existe família sem casamento. Há tanto esse reconhecimento da união estável, ou seja, família fora do casamento, isso tudo foi uma construção que veio através até da jurisprudência dos juízes, dos julgados, e até muito aqui do Rio Grande do Sul. Bom, então, se família não é só isso, não é casamento, se família também não é só procriação, por que não trazer para dentro deste laço de reconhecimento como família as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, que nunca foram vistas, nunca foram reconhecidas, sempre estiveram fora. E no momento, assim, que está fora do direito de família, está fora de qualquer direito, né. Eram vistas como duas pessoas que passavam a viver junto, com finalidades de lucro, com uma sociedade de fato. Não, não é uma sociedade de fato, é uma sociedade de afeto. Se agora, assim, o conceito atual de família, que também foi o conceito, não é o vínculo do casamento, é muito mais o vínculo da afetividade, que junta as pessoas, elas vivem juntos. É quase a frase de Santo Esuperi, assim, meio piegas, né, a responsabilidade decorrente do afeto. E eu disse, bom, então, neste, se o conceito de família agora é o afeto, nós temos que nos dar conta que essas uniões de pessoas do mesmo sexo, o viés dela não é da ordem da sexualidade, é da ordem da afetividade, sabe. Os casais se constroem por uma relação afetiva, né. Então, eles merecem serem reconhecidos como família. E para marcar isso, e para tirar um pouco do estigma da palavra homossexual, parece só sexo, enfim, sabe, que eu criei esse neologismo para dizer, não, vamos trazer também essas relações para dentro desse conceito de direito de família para assegurar todos os direitos. Na família é que existe direito de herança, sabe, existe direito a ter filhos, sabe, direito a ser pensionista, ter direito a alimentos, enfim, sabe. Então, este migrar, sabe, acho que teve muito a ver com essa troca de expressão que colou, né. Os tribunais todos adotaram, o Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento, sabe, assim, e acho que isso é significativo. E esse é um termo, assim, que está sendo exportado para o mundo, já está nos dicionários em vários países do mundo, ainda que alguns movimentos sociais sejam um pouco contra ele, enfim, mas já colou. Mas isso acontece com qualquer pessoa, sabe, que resolve, assim, ó, ou defender, ou se posicionar contra, sabe, alguma discriminação com relação ao homossexual, a pessoa imediatamente acaba sendo rotulada, sabe. Qualquer advogado que aceita uma causa de um homossexual também acaba, ou por brincadeira, mas as brincadeiras são sempre um pouco preconceituosas, sabe, também é de que, bom, as pessoas são homossexuais. Então, assim, parece que contagia, que, assim, até dessa campanha que eu estou fazendo agora pelo Estatuto da Diversidade Sexual, para se ter uma legislação que não se tem, tem uma construção de jurisprudência importante, mas isso, né, dentro desse nosso Congresso não é nada, né, que pode surgir alguma lei contrária, então nós precisamos ter uma legislação. Até nessa campanha que é só colher assinaturas, as pessoas às vezes resistem, sabe, ou brincam, ah, não, vai ser assinado, olha, isso não é contagioso. Então, assim, há essa tendência de identificar como homossexual, sabe, quem se posiciona. Ao menos não se posiciona contra, né, então todo esse alvo de brincadeira e de piada, eu sempre acho que é para mostrar, eu não sou homossexual, tanto que eu ironizo, sabe, sempre há uma maneira de se bloquear, eu não sou. Então, assim, esse é um fenômeno que acontece com todo mundo, sabe, imagina comigo que venho, assim, há muito tempo, muito voltada, muito falando com relação a isso, mas é algo que a mim não me incomoda, tanto que eu nem respondo nada, porque se eu me sentisse desconfortável, era sinal de que eu achava que ser homossexual é ruim, né, é algo desqualificador. Então, a mim não me ofende, não, sabe, eu até sempre brinco, sabe, não respondo, porque, sabe, as coisas, as questões da ordem da sexualidade não interessam a ninguém, às vezes só pergunto assim, ó, eu vou te responder se tu tiver afim de mim, eu tiver afim de ti, se não, sabe, não interessa muito, né. Isso eu digo para independentemente do sexo da pessoa que me questiona. Eu gosto de ler, né, eu sou uma leitora compulsiva e acho que tem que estar, assim, mas lendo, dizem no meu circo que eu estou sempre fazendo a lição de casa, então eu estou sempre lendo alguma coisa, sabe, que traga abertura para alguma questão do mundo, enfim, sabe, eu gosto muito de ler e leio de uma maneira, assim, meio que indiscriminada, eu leio tudo que me cai pela frente, o que me indica, não, não tenho nada, assim, muito favorável, sabe, agora eu estou lendo Zelota, um livro interessante, sabe, que fala lá sobre as origens de Jesus Cristo, assim, logo tu, mãe, não, mas eu acho que a gente tem que, bom, conhecer tudo, porque eu acho que, e esse é um legado que eu sempre procurei deixar para os meus filhos, assim, tudo que vocês souberem, isso, sabe, é a única coisa que eu posso deixar para vocês é essa sede de cultura, essa sede de conhecimento, que eu acho que as pessoas têm que ter, né, acho que isso colore alguém, sabe, tu saber, sabe, tu te torne uma pessoa mais colorida. Tomara que fique todo mundo com as cores do arco-íris. Ah, pois é, foi algo que eu descobri agora, sabe, é uma sensação de resgate, né, porque, claro, enquanto se é mãe, a gente é mãe e tem que trabalhar, e tem que correr, e tem que cuidar, e vó não, sabe, vó, eu convivo muito de perto, procuro muito ajudar a minha filha, sabe, porque eu passei muito trabalho sozinha, com três filhos muito perto, um do outro, no interior, não tinha creche, não tinha babá, não tinha nem fralda descartável naquela época, então, assim, até eu procuro compensá-la um pouco para ela poder, assim, trabalhar, sair sem culpas, que a culpa não é, sempre incomodou muitas mulheres, acho que hoje em dia as mulheres não têm que ter culpa, gente, esse é o pior sentimento que pode existir, né, da gente sair para trabalhar e se sentir culpada, cabe como se a função única e primordial da vida da gente fosse ser mãe, dona de casa e tal, não, nós temos que ser donos da nossa própria vida, acho que eles vão ficar, assim, com aquela ideia de que eu fui uma pessoa que fui muito atrás dos meus sonhos e realizei muitos deles, eu me considero uma mulher absolutamente realizada e absolutamente feliz.